Tô aqui, mas Silvio, homem da roça. Obrigado aí quem inscreveu no canal, que gosta do Silvio. Um abração pra vocês aí. Não esqueça de inscrever no canal aí, deixar um joinha. Tem muita gente aí querendo que o Silvio mande um abraço pra eles, nesse Brasilzão aí, fã do Silvio. Desde já, gente, eu aproveito pra conseguir, viu? Vê se a gente consegue fazer a casinha dele. Aproveitar aqui também, né? Mandar um abraço aí, nosso prefeito, Dr. Vavá, que tá apoiando aí nossa causa aí. Tá doando a máquina aí, também vai ajudando os materiais pra gente que tá construindo. Então é muito importante a ajuda. Ô, Silvio, tem um rapaz, ele é lá de Turmalina, Minas Gerais. Turmalina? Turmalina. Minas Gerais? É. E Minas Novo, Minas, velho. Minas Novo. Minas Gerais. Pô, é Minas Novo, Minas Velho? Eu não sei, eu não conheço nem Minas Novo, nem Minas Velho. Pô, Minas Novo, Minas Novo. Tem Minas Novo. É, Minas Velho, Minas Novo. Deu ser? Mino Novato, nem renovou. É. É. É? O nome dele é José Geraldo. José Geraldo? É, José Geraldo. Fica dali, Patrícia. Um abração, Bilu Teteia, pra José Geraldo, de Turmalina. Bilu Teteia. Eu vou fazer meu cigarro agora, viu, topo vagabundo. Não, mano. É, eu vou fazer meu cigarro agora, viu. Mas, Silvio, esse povo só fica mexendo no celular, né, Silvio? É, outro vagabundo, eu vou fazer meu cigarro agora, não passa nada desgrato nenhum pra mim mais não, viu. Topo vagabundo desgraçado. Ô, Silvio, tem uma mulher que ela chama Magna. Magna é lá de Santo André, na OVC, Paulinho. Magna, ela é Cepó? Magna. Magna? Magna. Sabe o que ela falou aqui? Hã? Que conhece. Deixa eu voltar aqui. Ela é sobrinha de Arlinda, que morava lá no Jôme. Ô, eu trabalhei lá no Urubu? Isso. Magna. É, 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 é. Magna. Magna. Ela é sobrinha de Arlinda, você conhece Arlinda? Ô, Arlinda, com mais que é meu pai. É mesmo? É. A mulher dela chama Dona Maria. Isso. E as filhas eu conheço tudo. É, uma chama negra, a outra chama Tica. E a outra chama, é, não sei se é. Tirani. É, é, Liana. Liana, é. É, Liana. É, o Alô, eu já trabalhei pro Vé Arlinda lá. Ela é no Mundo de Oco. É, eu já falei farinha lá no Urubu. Ô, é. É, eu trabalhei lá. E Gil, você conhece Gil? Conhece. Conhece? Conhece. É, então. Eles iam lá, tu na casa de São Arlinda. Ele que tá mandando, você manda um Bilu Teteia pra lá. É. Eu moro em São Paulo, ele mora lá hoje. É, o povo tava no Urubu lá, moço. É, tudo. Manda um Bilu Teteia pra ele. Bilu Teteia pra você. É Gilson. Gilson. É Gilson, São Arlinda. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu não saia de lá. Lá no Urubu, pai dele. É. Tá vendo? Só gente boa, senhor. Só tem gente boa, moço. É, o povo tava lá no Urubu lá, moço. Mas tem mandado um Teteia pra ele. Lá, lá, lá. 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 Lá. Lá, lá. Que eu sou bom na folha demais, tá doido. É. Vou arrebentar o chapalho lá todinho, o Salamaga todinho lá sozinho. Oh, meu Deus. É. Ninguém no Roçangualeu, não. É. O Salamaga lá certinho lá, ganhou o dinheiro dele. Céu, cara. Céu, o meu rosto. Eu pico a folha assim aí, ó. Eu põe isso aí no osso puro. Pronto. E me apagou a lama de leque. É. Lá. É no osso puro. É mesmo. Então, o cara lá de Patinga, o nome dele é Dio Zé Fran. Um bilhão até... Bilhão até aí. Bilhão até aí é para Dio Zé Fran. Dio Zé Fran? É. Bilhão até aí é para aí. De Patinga. De Patinga. É. Dos gachorros. Tá, tem aqui a Dio Zé Fran. É bom. Ó, pra você ver, Chico, lá do Mato Grosso do Sul, tem uma... É... Tem uma pessoa também lá... Ela não falou o nome aqui, não. E esse, não cê sabe do quê? Que ela é de cigarro branco. É de cigarro branco? É. É que vem. Não, a pessoa lá de Mato Grosso do Sul pediu, mas ela não falou... Não deixou o nome aqui, não. Tá. Então, vamos passar para o outro aqui, ó. É... De Pedro de Belo Horizonte. Pedro de Belo Horizonte. Pedro de Belo Horizonte? É. São Paulo, pera aí. Tem uma São Paulo e Guaraní do Na Rurala. Pedro de Belo Horizonte? Tem uma São Paulo e Guaraní do Na Rurala. Tá? Bilu Teteia é pra ele. Cê vai vir aqui que dia? Não vai bilu Teteia mais não, tá? É. E eu quero ir a pessoa que vem. Ô moço, eu ia falar com você de uma coisa? Pera aí. Fala, pode falar. É. Aí, eu tô com a seca lá desmanchada, é pra desmanchar, lá na frente da minha casa, beirando o rio. Eu tenho que levar churrasquei e fazer uma festa lá na desmanchação da seca, faz de conta que a louvura da seca eu desmanchei. Eu tenho que desmanchar ela. Você vai desmanchar e deixar a roça aberta? Não, fica aberta, fica. E as vacas? Que vaca? Não tem vaca lá, não. É, eu desmanchar ela pra fazer a festa lá da louvura. É. Dá ver que eu desmanchei, eu falei lá em casa. É, leva uma carne, é, e a cachaça, e o tambor de cachaça, e tudo. É, lá, pra fazer um montão de coisa. Lá, pra fazer a lancar, eu desmanchar a seca lá, é o dia que chegar. Eu desmanchar em antes, não. É o dia que chegar. Nunca mais chegou de manchela, não. É no dia que chegar. É, é de jeito. Fazer até o negócio aqui de manchação da seca, fazer a louvura. Nós fez, fazer a seca aqui, ó. Vou de manchela agora. É. O dia que você desmanchela, você me dá a lenha pra queimar no meu fornalho. Mas pra fazer churrasqueiro lá na minha casa. Você vai pra cozinhar, a senhora vai cozinhar na fornalha lá. A madeira lá sempre, você vai fazer lenha pra queimar na churrasqueira. É, pra fazer lenha. É, pra queimar. É, vou desmanchar a seca pra queimar. Pra assim, ó. A raiva fica feita, o dia aparecer. Fazer com a louvura, você que eu desmanchei. É. É, nunca vai aparecer, fica lá feita. Porque é na abelha do Rio, você viu lá? Eu vi lá. É, eu vou desmanchar ela. E é bom que o pai venha trancar. E chegar um bocado de mulher lá e levar um som. E o terreno tá pronto. Só levar o som e ainda se afarrou. Pronto. É, tá pronto. Tem luz lá dentro de casa. Você limpou lá tudo. É, às vezes eles levam uma lâmpada, colocam a lâmpada de fora. E pronto. É, colocar a lâmpada lá tem um bocalo. É. É só colocar. A lâmpada de fora queimou, né? É, queimou. Não tem que arrumar outra. É. Tem que levar a lâmpada. É, se for de noite. Fica a noite toda lá, ó. Ligar o som pra nós divertir lá em casa. É. Deseitos, amigos e tudo. E as mulheres também, vai, pra tomar a coisa da casa lá. É. Vamos mandar um alô aqui pra Solinéia e Domingos Martins do Espírito Santo. Espírito Santo. Solinéia. Solinéia? É. É a mulher? É a mulher. Solinéia e Domingos Martins. Ó, que não bonito. É bonito. Solinéia. É bonito mesmo. Solinéia. Domingos Martins. Domingos Martins. De Espírito Santo. De Espírito Santo. É. Uma minuta até aí pra ela. Uai. Não quer mais ficar conhecendo, né? Ô, Moisés Martins. Chega tudo. Fala assim, eu quero saber os seus nomes tudo agora. É, tem que saber. É, você tá falando, tá escrito no celular. Agora você tem que fazer tudo os seus nomes. É. Tem que saber. Tu mãe vai ficar sabendo. Nome bonito, nome feio, né? Ou feio, ou tudo. Não, saber o nome da pessoa própria. Mas tem velha pessoa pra saber o nome dele. É. Quem é você que é seu nome? É. Henrique de Lambarim, Novo Cruzeiro. Novo Cruzeiro? Lambarim, Novo Cruzeiro. Lambarim, Novo Cruzeiro. Henrique. Henrique. Lambarim, Novo Cruzeiro. Lambarim, Novo Cruzeiro. Minuto até aí é pra ele. Né? É. E a galera de Novo Cruzeiro. Galera de Novo Cruzeiro? É, Lambarim. O meu xará, ele se chama Rogério Santos. Ele mora no Tabão da Serra São Paulo. Ih, não é o Tabão da Serra São Paulo. Ih, não é o Tabão da Serra São Paulo. São Paulo de Contais. João Paulo de Contais. Minas Gerais. Um abração. Biluta até aí pra galera de Contais. Biluta até aí pra galera do Contais. É Contais? É. É. Deixa aí. E do Rio de Janeiro, nosso amigo Flávio. Ô, Flávio. Uma Biluta até aí, Flávio. Biluta até aí, Flávio. De... De Rio de Janeiro. De Rio de Janeiro, é esse. Você tá mais espécie do que eu. Rio de Janeiro. Ô, moço, agora sabe onde tá vendendo aqui? De Rondônia. Rondônia é a nexão pra chegar lá. É longe. Tarcísio Martins. Conhece nós lá em Rondônia. Conhece nós dois. Lá de Rondônia. Rondônia. É. É chão demais. Biluta até aí, Tarcísio. E a... E a galera de Rondônia. A galera de Rondônia. Biluta até aí. Né? É, é. E... E Nova Serrana, Minas Gerais. É. Cristiano Ramos, de Nova Serrana. Biluta até aí pra galera de Nova Serrana. Biluta até aí pra galera de Nova Serrana. Cristiano Ramos. Cristiano de Ramos. É... E pra governador Valadares, moço. Governador Valadares. Esse nome aqui é Clarsísio Souza. É difícil falar esse nome. Clarsísio. Clarsísio Souza. É não. Clarsísio Souza. Clarsísio Souza. É de governador Valadares. Governador Valadares. Biluta até aí pro governador Valadares. Biluta até o governador Valadares. Governador Valadares não tá aqui não. Estados Unidos. Itamarandiba. Itamarandiba, moço. É. Itamarandiba. Você já ouviu falar nessa cidade? E nunca ouvi falar não. Itamarandiba? É longe. Nunca ouvi falar. Que chama Arazi Fernandes. Arazi Fernandes. É de Itamarandiba. Itamarandiba. Biluta até aí é pra Itamarandiba. Biluta até aí é pra Itamarandiba. Não sei nem aonde que é. Nunca ouvi na minha vida. É uma cidade, né? É. É uma cidade. É uma cidade. Quer dizer, deve ser uma cidade bonita, né? É bonito. Esse lugar é tudo bonito. É. E Percival. Percival, ela é de Araújos, Minas Gerais. É. Araújos. Ah, Percival. 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 Araújos. Eu nunca ouviu essa cidade. Araújos. Ah, é o nome da cidade. É. Araújo. Ô, moço, não daqui não. O nome do cara é Percival. É Percivaldo. Nossa amiga lá chama Percivaldo. Percivaldo. É. De lutar a terra é pra isso, né? É. Ô, Silvio, não esquece. Nós estamos contando que esse povo todo não ia dar a nós fazer a sua casa. Não, não, não. Que é pra nós começar e não fazer igual a fez ali, não, né? Não, botar o trem pra morrer. Ô, moço, não tem ser. Ô, moço, Deus, não é que está fazendo uma casa ali. Não fez a linda, não? Mas eles começaram a casa, passinho, vai. Ô, povo lá, guarda a casa pra um lado. Já era pra estar morando na casa. Não vai ver. E eu acho que a materialidade fartou. É. Eu acho que eu não sei não. Tem um monte de madeira lá dentro. Eu estou, e aí, um monte de madeira lá dentro da casa, fazer um travamento. É. Lá. A casa não vai ser feita nunca. E pra galera de Gene Papo de Minas. Gene Papo de Minas. Pra galera pra Gene Papo de Minas. Mauro Júnior. Mauro Júnior. De Gene Papo de Minas. De Mar... Gene Papo de Minas. É. De Minas Gerais. Ô, moço, tem uma cidade que chama... É o Nápoles, Bahia. Eu já ouvi falar nessa cidade, ó. O Nápoles, Bahia? É o povo que vocês não estão aqui, não. Estefani. O nome da menina chama Estefani. Estefani. É o nome da menina, Marta. É. Estefani. Estef. É. Estefina. Bilu-teté é pra Estefani. Bilu-teté é pra Estef. E pra... Pro pessoal lá da Bahia. Pequimina. É o Nápoles, Bahia. É Batim, Bahia. Aê, lasqueira. Ah, tem uma turma aqui, Silva. Eles... É... Cleomar... Cleomar Márcia... Cleomar Márcia e Neguinho da Fazenda Macureta. Macureta? Fazenda Macureta. O nosso amigo Cleomar, Bilu-teté é aí, Cleomar. Bilu-teté é com o Mar. E Márcia. E Márcia. E Neguinho. E Neguinho. Da Fazenda Macureta. Da Fazenda Macureta. Dá, não dá? É, eu não sei porque é isso, não. Muito bem. Então, ela não... Ela não me falou o nome da cidade. Acho que... Eu não gravei aqui o nome da cidade. Na Fazenda. Fazenda Macureta. Mas não sei onde que é. Onde é que é? É, mas... Tá dado o recado aí, viu? É, Cleomar. Um abraço, Cleomar. Um abraço, Cleomar. Bilu-teté é pra você. É, quando é o fogo você chegar nesse cigarro aí? Não, tá aqui. Mas depois você chega, né? Vou chegar agora. E pra galera de Bocaiúva. Bocaiúva do Sul, no Paraná. Ó, moçã, não tinha estado lá no Paraná, senhor. Desgraçou. Rosane Ribeira. Bilu-teté é pra ela. Bilu-teté é pra vocês. Jackson de Bocaiúva, do Sul do Paraná. Bacuçu. Mas como é que é? Bacuçu e Paraná. Ô, moço, em Paraná. É no Paraná. Ô, moço, tem Bahia também. Bocaiúva. Tem Bahia também. Bocaiúva. Bocaiúva. E tem Bahia. Mas oi, vamos na Bahia. Onde é que é que é Bahia? É, tem a Bahia também. Né? É, a Bahia tá aqui perto. Dá pra ir até de bicicleta. É, bocaiúva. Não sei nem aonde. Tá, tá, moço doido. Moço doido que nem sabe onde é que é Bahia. É, não sabe não. Moço doido. Jefferson Moreira, de Poté, Minas Gerais. De Poté, Minas Gerais? Jefferson Moreira, de Poté, Minas Gerais. De Poté, Minas Gerais. Minas Gerais. Tchau. De Poté. 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 18, notary dollar. Obrigado.